O dia de ontem pá Já desde as duas da manhã começou a chover e foi todo o santo dia debaixo de chuva. Só parou de chover hoje de madrugada. Foram 24 horas. Já ninguém pediu com chuva. Passei o dia todo no sofá, deitado a ver televisão. Mentira! Ainda fomos, sim fomos. Eu e a Maria fomos lá de cima tomar café, para a adaria da futeira e viemos por baixo. E hoje, à tarde em princípio iria melhorar o tempo. Mas, como vocês podem ver, não tem propriamente aspecto de ir melhorar. A verdade é que nós estamos habituados a que façam as 4 estações num só dia. E eu aproveitei para vir cá acima ao meu quintal particular, digamos, sejar um pouco os pneus. Para ver se lhes tira a goma, que eu nem 30km fiz com eles ainda. A vegia da baleia ali, a isolar esta mara de todo. E aí, que anda porra. E aí, que anda porra no documento. 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 O pneu da frente agarra a curvar com solo, man. Eu antes chegava ali a baixo com os pneus da origem. E o da frente começava a fugir. Eu ainda não tinha confiança em nenhuma para curvar. E aí, que anda porra no documento. Eu também não vejo muita vez. A verdade é essa. Está-se a aproximar o verão. É normal que os turistas queiram explorar. Porra, com solo a andar com estes pneus na terra. Foda-se que diferença. A verdade é que qualquer pneu de taco irá ser 200 vezes melhor que os de oreja. É verdade. Jangorado. E aí, que valeu. Ouh. Mentre caral. Foda-se que está. Foda-se. 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 Porra, ainda vou ler cara, Fonex... Para a primeira experiência, como eles transmitem bastante confiança. E, eu nem estou com pressões dignas de se usar fora da estrada. Eu estou com 30 à frente e 30 atrás. Eu se baixar isto para os 20 e poucos, ou menos. Porque estes pneus estão a risco, mal graças. Devem ter um comportamento fora de série. E aí... E aí... E aí... Foda-se, viu da direita, não viu da esquerda. Cabrão. Estavam a fazer um complô para me mandar ao chão. E aí... Uma passagem, apostou e me levou para o caso e meti-o na cancha. Cabrão. E aí... E aí... E aí...